O vereador Almir Fernando fez um apelo ao Grande Recife Consórcio de Transporte para que algumas linhas voltem a circular no córrego do Euclides no sentido subúrbio cidade. E a gente faz esse apelo para que eles possam cumprir o que ficou acertado com a comunidade. E aí a gente está aqui reiterando, está cobrando, já que nós estivemos ontem lá no córrego do Euclides, na comunidade Santa Ana, e a população, aquela comunidade, fez todo esse apelo para que a gente pudesse cobrar do Grande Recife Consórcio de Transporte todas essas reivindicações, principalmente a bomba do emetério, aumentar o número de ônibus para poder atender a população, que eles façam circular no córrego do Euclides e que a linha do tiro, ela possa voltar a circular no córrego do Euclides, porque foi um ganho que a comunidade teve. Então, se ganhou esse ônibus, essa linha lá na comunidade e o Grande Consórcio de Recife tirou da comunidade. Então é importante que ela possa voltar a circular e a gente aqui faz esse apelo, presidente, dessa caça de ressonância que é a nossa Câmara Municipal do Recife para que o Grande Recife Consórcio de Transporte possa atender esses apelos da comunidade. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho